Olá meu povo, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá muito bom gente, hoje estou muito feliz porque olha só quem estou recebendo aqui na minha humilde residência, minhas amigas que moram em Uberlândia, Minas Gerais, gente, olha que alegria, que prazer recebê-las aqui hoje, oi minha amiga, gente, essa aqui é a minha amiga Juracir, ô amigo, o prazer é meu, nossa mãe, amiga, eu fico sem palavra, tudo bem? Gente do céu, beijos, que alegria, essa é minha amiga Rita, muita gente que tá chegando aqui hoje, minhas amigas, vocês não sabem o prazer, ô amiga, que felicidade, prazer é meu, essa é a Gilvanda, é um prazer estar aqui na sua casa, pessoal, dá o link aí pra ela, ela é muito amiga da gente, nossa, e a gente veio visitar ela, com muito amor e carinho, e dá aquele abraço muito gostoso, então e dá aquele abraço minha amiga, obrigada, Deus abençoe, gente do céu, ela já foi em casa visitar nós, e hoje nós veio retribuir a visita, é um motivo de muita alegria, nossa mãe, é verdade, eu falei, vou falar, eu sou fã número um dela e do trabalho dela, porque ela faz os vídeos, de manda, e nós ficamos matando a saudade aqui da nossa terrinha, é mesmo, minha amiga, obrigado, minhas amigas, pra começar, já quero agradecer muito a vocês, por vocês estarem aqui comigo, tirar do tempo de vocês, virem aqui me visitar, eu fico assim, vocês já sabem como é que eu sou, vocês já me acompanham há um bom tempo, eu sou bem destabanada, infeliz, eu não tenho nem palavra pra agradecer a Deus, por vocês estarem aqui, viu? Sejam bem-vindas a minha humilde residência! Pois é, amiga, vamos chegar pra dentro, vamos chegando, né? Olha, qualquer coisa ignora tudo a bagunça aqui, porque do jeito que eu sou, é minha casa, é minhas coisas também, viu? Pode entrar, minha... Fica tranquila, amiga, nós veio só matar a saudade da sua casa, de você, de todos. Nossa, amiga, que felicidade, gente do céu, nossa, mãe, eu fico muito grata a Deus. Meu Deus, que muito forte, gente do céu, pode sentar, amiga. Pode sentar, amiga, menina, senta. Que lindo quadro! É do meu avô, minha filha, é, meu avô, Luiz Antônio. Amém, amiga, um quadro muito lindo. É, minha filha, é o pai da minha mãe, essa menina. Que lindo, amiga! Oh, minha amiga, minhas coisas, é tudo, é tudo estabanado igual eu. Que fofa! Oh, meu Deus! Nunca tinha visto. Então, obrigada, amiga, por receber a gente na sua casa, é um prazer todo nosso. Nossa, amiga, eu que agradeço a Deus a vocês. É um prazer tão grande, sabe? Tô muito feliz de estar aqui hoje e ser pessoalmente. Oh, amiga, o prazer é meu. Nossa, mãe. Tratidão mesmo. Eu sei palavras, eu não sei nem o que falar. E a palavra que é gostoso. E também pelo seu trabalho. Oh, amiga, obrigada, minhas amigas. A gente fica matando a saudade da nossa terrinha. E a gente sai daqui, mas nosso coração tá aqui. Tá aqui, né, minhas amigas, é assim mesmo. É o nosso lugar. Aqui o nós nasceu, o nós se criou e eu quero voltar pra morar aqui. Se Deus quiser, põe volta, amiga. Imagina, vocês morando aqui perto. Não ia perto, não, viu? Por que mais? A ver, Maria, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Parece que o santo, o cibate, que nem diz o dizer do povo, né? Parece que eu já conheço dois anos. A pessoa, vocês, parece que é sério, parece que eu conheço vocês há mais de dez anos. Sabe? É porque a gente, quando a gente tem, assim, uma conexão, sabe? A gente conhece quando as pessoas gostam realmente da gente, do trabalho da gente. E eu acredito que vocês são essas pessoas. Por isso, obrigada, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Eu também, gratidão. Pois é, pois então vamos acabar de chegar. Gente do céu, hoje eu vou cozinhar, fazer comida aqui mais delas. Agora, vocês imaginam, porque eu não sei cozinhar, né? E a TV, a gente quer que nós vamos comer, paião de dois e pirão de peixe. É isso, né, minha amiga? Eu perguntei pra elas se elas gostavam, né? Porque, assim, elas já comem muita coisa boa, gente. Aí, lá no lugar delas, em Uberlândia, né, minhas amigas? Eu já sei como é, porque de vez em quando eu vou em Goiânia. Goiás, minha mãe mora lá, meus irmãos. E eu sei como é essa comida lá. É tudo comida gostosa, né? E aqui, é comida nordestina. Goiás é a daquilo, é a natural, a saborosa. É mesmo, minhas amigas. É muito sabor. É, eu... Não tem graça, nós saímos de Minas Gerais e vêm comer. As mesmas coisas de lá. É isso que eu falei. Aí eu perguntei à minha amiga Juracinho. Vocês gostam de peixe? Porque eu faço peixe. Meu gênio trouxe um peixe pra mim do rio, né? Meu gênio. Sim, que ele mesmo pega. Eu digo, eu vou fazer esse peixe quando minhas amigas virem. Gente, é uma correria. Olha, elas todas... Meninas, parabéns pela família. É uma coisa que eu gosto demais, sabe? É de ver esses vídeos de vocês, essa reunião com a família. É uma coisa que eu preservo muito. Gosto, admiro muito, sabe? A pessoa que se reúne. Olha onde vocês vêm, né, minhas amigas? De Minas Gerais. Pra se juntar com os irmãos, com as cunhadas, com o sobrinho, com todos. Gente, é muita família. Uma delícia. E a família sempre em primeiro lugar, né? É verdade. E os amigos da nossa época. As amigas, a infância. Recebem muita visita. Das pessoas que muitos anos não viajam. Estamos bem satisfeitas aqui. Bem recebidas até a gente foi. Graças a Deus, minha filha. Estamos muito bem acolhidas aqui pelas pessoas que faziam muitos anos que não viajavam. Pois é. Principalmente o papai que tinha 35 anos que não viajavam. E eram as meninas. É. Tem muito amigo dele. De longe. Pois é. De onde curi. Petrolina. De trindada. Mais certo. Nossa, mãe. Pra rever, né, minha filha? Os amigos há muitos tempos. Mais certo. Lá da filha não morre. Marcolanga. Marcolanga. Pois é. É, muita gente. Minha filha. Mas muito boa. Rever a família e os amigos. Nossa, mãe. A gente só tem a novidade a todos que nos recebeu. Especial a Ivanete. Fomos bem acolhidas. Pois é. Nós somos ela. É recebida. Hoje. Obrigada. E a gente só aumenta a Ivanete. Nossa, mãe. É. Não é a minha filha dela, não. Porque ela sabe que eu sigo ela por muito tempo. É. Faz muito tempo. Assim que eu abri o canal, não foi Juracy. Você começou a seguir. Descobri você. E através da nossa irmã Juracy, que a gente tá seguindo ela e o trabalho dela. E através dela, a gente tá com você. A live. Oi, meu Deus do céu. Fique sem palavras, meus amigos, pra agradecer a vocês. É muito bom. É muito bom, sabe, ouvir essas palavras de vocês. É muito bom receber vocês aqui. Deixa eu falar. Eu tô até meio emocionada, sabe? Uma das coisas que eu tô amando fazer, porque através desse meu trabalho, eu tô arrumando muita amizade, né? E uma das amizades verdadeiras, igual a de vocês, que é pra sempre, viu, minhas amigas? Vamos lançar nossa amizade, é pra sempre. Não, é por interesse, por nada. Pois é. A gente gosta mesmo. Então. E aí... O seu trabalho é lindo, é maravilhoso. Gratidão. Continue assim. Ô, minha amiga. E você vai ter uma vitória pra sempre. Porque Deus tá contigo. Gratidão. E já me olhando certo. É mesmo, amiga. E gratidão também pelas pessoas que você ajuda. A gente vê muitos vídeos das amigas antigas. Das pessoas que ajudam. É. E gratidão também pelo seu trabalho. Nossa. Obrigada, minhas amigas. Eu que agradeço, né? E eu sei, eu sei que Deus sempre vai botar gente especial no meu caminho igual a vocês, tá bom? Você mesmo. E obrigada, obrigada. Então, vamos acabar de chegar. Porque você... Se nós for botar os papo indígenas, deixa logo sentar, esfriar o calor, nós podemos botar os papo indígenas, né? É, vamos lá. É. Porque senão, assim, vocês não vão acabar de chegar. Então, tá, gente. Bora pra cozinha. Estamos aqui tomar um café pernambucano. É mesmo. Porque eu já fui lá tomar o café mineiro. Agora elas vieram, gente, pra tomar um cafezinho de pernambucano mesmo. Meninas, ignora aí a bagunça, viu? Porque vocês sabem. Não, amiga. Eu só vivo lá no mundo. É, lógico. Tá tudo lindo aqui. Tudo lindo. Sua casinha perfeita. Ô, meu Deus. É, minha filha. Eu... Eu tô tomando a saudade da nossa infância, da nossa raiz. É mesmo, minha filha. É, muito bom. Pois é. Mas vamos sentar. Vamos aqui, ó, tomar um cafezinho. É, vamos tomar o café. É, mas vamos em casa tomar o mineiro e nós vamos aqui tomar o pernambucano. É. Amiga, licença. Pode sentar, ô, pode sentar, amiga. É isso aí. Olha o café da amiga. Ô, minha gente. Que gratidão. A farinha de goma é mais gostosa. Aqui. Eu comprei cinco quilos pra levar. É uma ranada, né? Tu já comprou farinha pra levar? Cinco quilos. Eita, meu Deus. Lá eu faço pirão também lá. É, uma delícia. Oh, meu Deus. Pois é, minhas amigas. Licença, vamos tomar o cafezinho. Vamos tomar. Gente, nós estamos começando. Daqui a pouco tem mais. É. E o melhor tá por vir. E o pirão da farinha com o peixe do Rio São Francisco. Pense que vai ser bom? É bom mesmo, amiga. Eu gosto, né? Então, tu já fez, foi comprar farinha pra levar pra Minas Gerais. Comprei isso aqui, minha filha. Nossa, mãe. Eu também comprei. Não tem que levar. Vai, todo mundo leva farinha. E a montanha é nada. Eita, meu Deus. Amiga, pois eu também. Toda vez que eu vou pra Goiânia, eu levo farinha pra mamãe. Quando ela vem, eles levam, sabe por quê? Não tem essa farinha aqui, lá, né? É, o pirão só é bom com farinha de goma. É. Os outros não prestam. É verdade. Não dá o pirão. É como? Mas essa aqui é a mais gostosa. É verdade. Não dá o original. A melhor é essa. O meu esposo mesmo é quem disse que essa farinha é melhor pra fazer pirão mesmo. Então, é isso. Deixa eu pegar a bolsa de vocês. Deixa vocês acabarem de chegar. Porque senão, quando a gente der fé, dá de tarde. E nós aqui. Então, minhas amigas. Vim aqui expressar a minha gratidão imensa pela visita, pelo carinho, por tudo. Tava maravilhoso. Mas também vim pedir mil desculpas, né? Porque aquele vídeo na hora do almoço, sabe? Todo aquele papo maravilhoso, eu perdi. Não sei como, mas eu perdi aquele vídeo. Fiquei chateada. Enfim. Mas vou deixar aqui esse short como lembrança. Tá bom? Gente, olha só com quem estou hoje aqui na minha humilde cozinha. Minhas amigas que vieram de Uberlândia, Minas Gerais. Olha só. Hoje, né, elas estão provando do meu almoço simples e singelo. Uma delícia, gente. Foi de peixe do Rio São Francisco. Bailhão de dois, batata doce, salada de coube, potomate e o pirãozinho. Uma delícia. É isso aí, gente. Olha, quem gosta, mexe aí, Rita. Mexe aí. Olha que delícia, gente. Tá gostoso, viu? Tá bonito. Ninguém sabe se tá gostoso, né? Com certeza, tá gostoso. Então, gente, é isso aí. Minha amiga Juracy, né? Juracy. Tamo aqui almoçando. Rita. Oiê. E Wanda. Oiê. Então, gente, agora almoçamos, né? E agora estamos aqui curtindo esse ventinho maravilhoso, minha gente. Olha só. Agora vai ficar só na saudade. Eu já tô com saudade. Mas logo, logo você vem de novo, né? Se Deus quiser. Na volta nós estamos aqui de novo, em nome de Jesus. Se Deus quiser. E nós estamos compartilhando essa alegria, esse momento com a nossa querida amiga Ivanete. Nós amamos muito o trabalho dela. É maravilhoso. E só peço a Deus que ela continue. O que ela puder fazer, ela vai fazer por vocês. Gratidão. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Deus abençoe a todos nós, né? Amém. Tá junto dessas meninas aqui nessa área, nessa hora. Minha gente, é só gratidão, meu Deus, né? Eu que agradeço, minhas amigas, de vocês. Tirar do tempo de vocês. Vim aqui pra gente botar os papo em dias. E olha que já foi papo, né, menina? Não, maravilhoso. São duas, um e meia, dentro de nove horas que nós estamos aqui, só batendo papo. Pois é. Vou curtindo umas horas, tipo, no papo em dia, né? É, e sai história, ainda vai sair mais, né? Por eu, vocês nem iam pra casa hoje. Nós entravamos na noite. E a noite aqui é maravilhoso também, viu? Muito gostoso de ficar aqui. Eu gosto demais, sabe? Aqui nessa área nunca faz calor, né? Vocês estão... Gente, vocês que não são do Nordeste. Nordeste agora tá quente, viu? Esquentou mesmo. É, também estamos entrando aí em setembro, né? E só setembro aqui no Nordeste. Mas tá ventando. É, é muito quente, mas tá um ventinho maravilhoso aqui. É, a nossa despedida, que a gente tá de partida pra Uberlândia, dia 25, sexta-feira. É, já é sexta-feira. E a gente veio, é, ficar com ela esse momento. Foi muito bom, foi maravilhoso, gratidão. É mesmo, amiga, obrigada. Já tá com saudade, muita saudade já. Pois é, minha filha, mas... Em breve nós voltaremos, se Deus quiser. Se Deus quiser. E outra coisa, quando eu for em Goiânia, nossa, eu já vou lá onde tá vocês, ó. Tem que ir lá pagar a visita. E vou mesmo. Já, já... Já vou estar guardando com muito amor e carinho. Já vou avisar que... Porque lá em Minas é assim, você vai visitar um e falou que tem que ir lá pagar a visita. É, né? É. Aqui também, né? Tá intimada, tá intimada e vai pagar a visita lá em Minas. Então... Estamos de braços abertos esperando você. A comida do nordestino, você vai lá saborear a comida mineira. A comida mineira, é isso aí. Vez em quando eu vou em Goiânia, né? Visitar minha mãe que mora lá. Quero mandar abraço aqui pra minha mãe, meus irmãs, meus irmãos. Quero mandar abraço pra todos aqui, gente. É... Já tá... Já é pertinho pra você ver em Minas. Então, já vou... Ô, Frank, Frank Rodrigues. Aqui já vai ficar... A gente vai levar pra ela, lá pra Uberlândia. É. Você também vai com ela. Pois é. Visitar a nossa casa lá, vai? Nós vamos, sim. Nós vamos aguardando vocês lá. Se Deus quiser, gente. Meninas, assim... Eu fico muito feliz, né? De você estar aqui comigo hoje. É... Esse momento... Nossa, não tem preço, gente. Eu fico sem palavra mesmo, né? Eu gosto demais, minha amiga. É... 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 É das pessoas que a gente gosta. É muito bom. Então, que nem eu falando pra vocês... É... Com esse meu trabalho... Eu sou muito grata... Porque através desse meu trabalho... Eu tô conhecendo muita gente boa, sabe? Muitas pessoas maravilhosas, né? Tenho o... Agora, essa semana, uma amiga minha... É... Falou comigo, né? Aqui que ela... Diz que me acompanha há muito tempo também. Minha amiga Maria Selma. É lá do Bonito 2. Que mora em São Paulo. Abraço pra você, minha amiga. E pra vir visitar aqui... Né? Eu tenho... É... Manoel Gomes, que já andou aqui, né? Ali... Já andou aqui pertinho, mas não veio aqui em casa. Manoel Gomes vai vir fazer uma visita. Meu amigo Francisco Coelho. Que ele vai vir no Brasil. Quando ele viesse, ele não andar aqui, já sabe. É... 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 Promessa é dívida. Mas... Tem uma minha amiga, Anne. Que quando ela... Essa vem no Brasil todo ano. E ela disse que da próxima vez, vem até aqui, gente. Então, minhas amigas, eu vou encerrar por aqui, né? É... Agradecer a Deus e a vocês. E mandar abraço pra todo mundo que nos assistiu. Gente, compartilha. Deixa um joinha. Agradeço a todos de coração. E... Deixa eu lá. Vamos ajudar nessa vida. É... Obrigada, minhas amigas. Um beijo joinha com a nossa amiga. E um beijo a todos os seus comentários. O que é que achar de nós? Pois é. Comenta aí, gente. Comenta e fala o que vocês acham das meninas. Porque elas são os amores. Um abração pra todos. Abraço, meu povo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.